A padaria Parece mesmo com o Felipe, ó Vai! Vai! Marca de uma hora, Felipe! É uma bola! É calé! É calé! É calé! É calé! É calé! Marca de uma hora, Felipe! É calé! É calé! É calé! É calé! Vá! Aí, ó Aí, ó Ó, a madalha É calé, né? Aqui, ó Decaí a nossa Vida! Vida! Tchau, tchau.